Atenção rapaziada presente, quem curtiu o funk da antiga curtiu, quem não curtiu, aproveita que vai curtir agora, valeu? Vem comigo assim ó Amor, queria que você Amor, queria que você Ouvir nesse uma solução Aí eu morro, moleque, ou me desse uma solução Só você, só você, só você, só você, assim Mas é que eu moro na estrada Só você Aí eu morro, moleque, eu moro na estrada Só você Então joga a mãozinha pra cima, pra ficar bonita Joga a mãozinha, vem comigo assim, ó Ou foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ali, ela me olhou Ainda não entendo por que me Então, volte pra Meu amor Mas é que eu moro na estrada Vem, vem, vem Eu moro na estrada 1991 1991 Filhodeão, filhodeão Pinheão, filhodeão E deu três horas da manhã, a luz da favela apaga Ou se apaga, ou se apaga Quem for de Jesus vive quem não for Muito obrigado, Valverda, rapaziada Vem comigo assim, vai se mitou